Brilho e glamour desfilaram na alfândega do Porto, na apresentação da novela Coração de Ouro, bem à moda do Norte. Todas as calças de vida é esta chegada do barco, exatamente. Então, foi bem pensado, não é? Porque aquilo foi toda uma perifécia para sair do barco. O vando está aqui, piso atrás, a mala, bom, é assim um bocadinho complicado. Duas ou três vezes que eu pensei, ai meu Deus, não vai acabar bem. O vestido não atrapalhou, o que atrapalha são sempre as mesmas coisas, é os sapatos, são os saltos. Acho que o macacão é a escolha mais segura, porque pode-se abrir as pernas, pode-se fazer assim um passo mais largo e não acontecem desgraças. O Porto inspirou-te para escolheres o look desta noite? É um tom disto de não disto, por acaso, ajudou. É veneno, não é girly, mas tem um toquezinho de gala. Fui buscar um topezinho ali, fui buscar uma saia e a colar, olha-se a minha patiota. Sou grande fã de tudo que é antigo, vintage. Escolhi este aqui que me faz lembrar dos anos 50, 60, italianas, gina lolo-buigida, podia-me ser assim. Agora estas novas tecnologias em internet, vi este vestido e pronto, e passado uma semana já estava aqui nas minhas mãos. O meu vestido é uma criação da estilista Maria Cal e é feita à medida, para mim. O segundo volta da história é ali que são sapatos e esta filigrana fantástica, que é da pura filigrana. É um look camping mais épico, da Rosalina Silva. Ela opta sempre por estes tecidos, ou quase sempre por estes tecidos fora do comum, mas sempre com um ar de sofisticação.